Um amor, um lugar, uma canção Que me diga quem eu sou Que indique a direção Descobri, só você é o meu lugar Minha esperança está em tuas mãos Minha vida entrego a ti E vou correr, e ver cada vez maior O teu amor, que nunca me deixa só E trazendo os sonhos que estão em teu coração Em teu coração O amor de Deus hoje vai resplandecer Em todo aquele que clama Em todo aquele que clama Um amor, um lugar, uma canção Que me diga quem eu sou Que indique a direção Descobri, só você é o meu lugar Minha esperança está em tuas mãos Minha vida entrego a ti E vou correr, e ver cada vez maior O teu amor, que nunca me deixa só Descobri, só você é o meu lugar O amor de Deus hoje vai resplandecer E todo aquele que clama E todo aquele que clama O amor de Deus hoje vai resplandecer E todo aquele que clama E todo aquele que clama Chegou, aconteceu, o velho homem morreu Chegou o fim, olhou pra dentro de mim E viu você resplandecendo assim em meu viver Chegou, você chegou e fez morada em meu coração Posso cantar a mais linda canção Pois Cristo vive em mim O amor de Deus hoje vai resplandecer E todo aquele que clama E todo aquele que clama O amor de Deus hoje vai resplandecer E todo aquele que clama E todo aquele que clama O amor de Deus hoje vai resplandecer E todo aquele que clama E todo aquele que clama